Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? A gente aqui de novo, trazendo mais conteúdo, tá? Vamos lá, aqui na bancada, um coletor de admissão do motor 1.6 e 16 válvulas, tá? Que tá equipando um C4 hatch, mas serve pra qualquer outro carro, qualquer outro modelo, qualquer outra marca que utilizem esse tipo de coletor de plástico aqui, tá certo? Então é bem comum agora no mercado a utilização desse tipo de coletor. Mas aqui o detalhe do anel coletor, pessoal, quero chamar a atenção aqui, ó, pra isso aqui, ó, né? Reaproveitamento do anel de vedação. E o pior, né, cola, né? Olha aqui a altura que tá, então tá rente o anel, o anel aqui, ó, tá rente com o sistema. Então não vai fazer vedação nenhuma, né? Quando eu der o torque lá, que o limitador aqui encostar na face do cabeçote, eu não vou ter torque, eu não vou conseguir fazer vedação nenhuma aqui, então por isso colocaram cola, tá? Pessoal, junta, não se reaproveita, tá? Doa quem doer, né? É... Não tem muito o que alisar nesse assunto. Tirou aqui, tem que trocar. Por quê? Dá uma olhada na diferença de altura desse anel que eu tô montando novo aqui, só pra gente testar. O coletor não tá limpo ainda, tá? Mas eu peguei pra fazer o vídeo antes de tirar, só pra vocês verem a diferença. Olha a diferença de altura desse anel, tá? Que a gente vai montar aqui. Então aqui, ó, quando eu der o torque, esse anel ele vai deformar fazendo a vedação, tá? Ele não tá 100% encaixado, porque a gente não terminou de fazer a limpeza, tá? Aqui, a cavidade onde ele entra, né? Esse aqui também já tá recebendo a limpeza, que a gente tá tirando essa sujeira aqui do... Aqui já tá bem limpinho, ó, do coletor, tá? Pessoal, não existe reaproveitamento. Então, esse coletor ele já tem até essas buchas metálicas aqui, que é o limitador de torque, né? E é muito comum a gente encontrar esse coletor aqui, quando o carro superaquece, ele ir derretendo. Se ele derreter, pessoal, não tem o que fazer, tem o que trocar também. Por quê? Porque senão a bucha vai ficar mais alta do que a face do... Do que vai dar o torque pra fazer o assentamento do anel, né? Ou seja, eu vou dar o torque na bucha, mas o coletor não vai tá pressionado contra a face do cabeçote, né? A lateral do cabeçote. Consequentemente, não vai ter vedação. E aí depois eu quero ficar lutando, né? Pra acertar o carro com marcha lenta, ou até mesmo um consumo alto, né? Porque às vezes a entrada de ar é tão pequena, né? Que quem sofre é esse cara aqui, ó. O MAP depois. Que tem que ficar tentando informar pra central lá como é que tá a pressão do coletor e uma pressão incorreta. Tá certo? Ou seja, uma pressão elevada, né? Que ele trabalha com depressão, na verdade, né? Pressão negativa. Então, pessoal, vai fazer uma manutenção, vai fazer uma limpeza, vai fazer o cabeçote. Seja lá o que for. Tirou o coletor, tem que substituir o anel de vedação, beleza? Ou a junta, no caso. Não vai cola aqui. Não se utiliza cola nesse tipo de serviço. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, manda mensagem aí no particular. Escreve aí embaixo, né? Dá aquela curtida pra fortalecer o canal da Marcato aí. Um abraço.